Dia 25 do 11, domingo 15h40, ao Marte aberto, estacionamento cheio de carro, é isso aí ó. Primeiro dia, público razoável já. Vou subir lá em cima agora para ver como é que está par aqui de cima. Entendeu? Supermercado que não abrir não vende, supermercado que abrir vende, o Marte é uma rede internacional, está acostumado a trabalhar. Entendeu? Abriu, vendeu. Não abriu, perdeu. Fechou? Supermercado aberto aos domingos a partir de hoje, 25 de novembro. Mais sete, dia 2 de dezembro, né? Vamos esperar a outra galera que vai abrir, ok? Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.